Olá! Hoje viemos trazer o Chime na praia pela primeira vez. Como é que eu vejo rainbows, quando há sem rai. Nos últimos dias tiveram umas chuvas intensas aqui na ilha, então a praia estava cheia de galhos e coisas trazidas pela maré. Eu achei que deu até um charme especial para a praia nesse dia. Eu e o Raul e a gente estava muito empolgado para trazer o Chime pela primeira vez na praia. A gente acha a personalidade do Chime muito engraçada e eu estava doido para ver como ele ia reagir a tudo. Vendo ele todo animado pulando de um lado para o outro, explorando as coisas. É como se eu nunca tivesse ido na praia e estivesse vendo tudo pela primeira vez também. Eu amo ver também o cuidado que o Raul tem com ele e como ele se importa em fazer essas coisas. Só faz eu admirar ele um pouco mais. E é tão bom passar um tempo com o Chime assim, com ele mais solto. Lá em São Paulo a gente nunca tinha tempo. Isso tudo é muito diferente da rotina que eu estava tendo na cidade, assim. E quando a gente se deu conta, já estava na hora de ir embora e voltar. Gente, foi muito legal. O Chime é muito querido. Nunca pensei que ia ser tão legal trazer ele para a praia. Tipo, eu imaginei que ia ser divertido, mas foi muito legal. Ele se divertiu muito e eu quero muito trazer ele mais vezes. Né, amor? Ele gostou muito, mas ele estava com medo da água. É, ele ainda não entrou. Não entrou. Essa é a meta do verão. Mas talvez se estiver bem quente, né? Porque hoje não estava muito quente. É, hoje estava meio frio. E o mar aqui é bem agitado. Se a gente levar ele em um lugar mais calminho, talvez ele goste. Acho que até o final do verão ele se acostuma. Bom dia, besties. Gente, curtei meu cabelo curtinho. Vocês gostaram? Espero que sim. Muitas coisas legais aconteceram. A primeira é que eu comprei meu iPad e minha Apple Payson, gente. Ah! Vou dar contexto para vocês. Essa semana é meu aniversário. E daí eu me dei de presente. Eu tinha o iPad nona geração. E daí eu troquei por um iPad Air. Que é essa versão nova que daí, tipo assim, o meu tinha botão ainda. Mona! Um iPad de botão. E comprei também uma Apple Payson. E daí eu deixo ele aqui. Meu! Quase quebrei meu iPad novinho. Eu amei que nele a Apple Payson gruda assim, ó. Fica grudadinha nesse modelo novo. E daí eu posso carregar ele junto comigo para todo lugar. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Que vocês perguntaram muito no último vlog. E que eu acabei não mostrando. Peraí. Venho aqui. Eu queria muito uma lente Fichy Eye para a minha câmera. E daí eu encontrei essa marca aqui. Vou colocar na frente do meu rosto para focar. E mandei um e-mail para eles. E eles me enviaram a lente. Gente, muito fofos. É uma lente 7.5 milímetros. Que é tipo assim, ultra ampla. Com uma abertura de 2.8. Então o fundo fica bem desfocadinho, sabe? Vou colocar aqui as imagens que eu fiz. Mas todas as imagens que tinham o fundo super aberto assim. Foi porque eu tinha usado essa lente aqui. Ela é muito foda. Eu indico super. Eu acho que é a lente Fichy Eye com o melhor custo-benefício que tem no mercado. Porque a maioria das lentes Fichy Eye boas custam aí em torno de 2 mil reais. Essa é 600, 700 reais. Vou deixar um link aqui embaixo para quem curtiu essas imagens puder aproveitar. Ó, essa é a caixinha da lente. 7.5 milímetros F2.8. E abre. Aqui tem o manual. E a lente está aqui dentro, ó. Olha só. É uma lente muito bem construída. Ela é toda de metal. E ela é muito linda. E agora eu vou desenhar no café. Então, monas, bora para o café comigo. Já estou com o meu iPad aqui na minha bolsinha. E vamos lá, meus amores. Gostaram do look? Eu amo essa camiseta, olha. Eu preciso sair um pouco de casa, gente. Eu fico muito tempo em casa e começo a ficar maluco, assim, das ideias. Vou para o The Coffee pedir meu mate favorito. Se eu estou com meu mate, eu não quero ganhar com ninguém, entendeu? Vamos lá, amigas. Vamos lá, amigas. Vamos lá, amigas. Olá, meninas. Como vocês passam a terça-feira à noite de vocês? Eu estou ilustrando. Fiz umas fotos na praia que eu não amei muito. Espera aí que eu vou colocar a câmera aqui. Porque eu não gostei como é que elas ficaram no meu feed. Tipo, as cores. Aí eu pensei, bom, mas as fotos estão muito bonitas. Por que eu não pego elas e faço uma ilustração? E monto um post, tipo, meio ilustrado e tal. Uma coisa, uma pira meio diferente. E é, foi isso que eu fiz. Olha só, gente. É assim que estão os desenhos. Eu fiz eu deitadinha assim, na grama, uma coisa bem na areia. A lapiseira que eu sei que vocês vão me perguntar é essa Graphic Gear 500 da Pentel 0.5. Eu uso ela desde a época da faculdade, minha fave. E eu amo essa borracha da Tombow, a Mono. Eu acho que ela paga tudo. Ela paga até bem demais. Eu queria que ela pudesse apagar todos os meus problemas mentais também. E é isso, Monas. Agora eu vou abrir o Procreate aqui no iPad. Começar a desenhar. Eu vou aproveitar e terminar de ouvir a entrevista da blogueirinha. Porque eu amo a diva e eu tenho que ficar ouvindo alguma coisa enquanto eu estou desenhando. Porque senão eu fico agoniado. Eu sou simplesmente obcecado pela blogueirinha. Eu queria que ela fosse minha mãe. Que ela me pegasse no colo e me chamasse de filho. Gente, eu acho ela tão engraçada. Tipo assim, ela tem uma habilidade de fazer as pessoas falarem as coisas mais absurdas possíveis no programa dela. Amo a diva. Amo a diva. Amo a diva. Amo a diva. Cortei meu cabelo curtinho e ainda não tô sabendo arrumar ele mais Tá bem difícil Gente, tô desenhando aqui no iPad Tô feliz, gente, de ter um iPad É muito louco, às vezes eu fico pensando sobre essas conquistas, sabe? Tipo, antes de eu trabalhar com a internet eu sofria muito pra juntar meu dinheirinho E comprar minhas coisas que eu queria Então eu passava meses, às vezes anos sonhando com um equipamento, alguma coisa Que hoje em dia com um pouquinho mais de planejamento eu já consigo me organizar e comprar E eu não consigo normalizar isso na minha cabeça, sabe? Eu sempre acho isso muito especial E acho que tá certo, sabe? Tem que ser assim mesmo Eu acho que quando você começa a normalizar as conquistas Você pode passar a ser uma pessoa mais ingrata, sabe? Eu não quero nunca me pegar sendo ingrato com as coisas Porque eu sei o quanto eu me esforço todos os dias E me esforcei também Pra conseguir ter essa vida que eu levo hoje e tudo mais E eu não tô falando só de um iPad, sabe? Eu tô falando de tudo, assim Até de relacionamento Tanto com o Hauê, quanto com a minha família Com a família dele A minha rotina Essas minhas viagens também Que eu tenho viajado muito ultimamente Vocês acompanham bastante por aqui Eu não quero nunca, nunca, nunca normalizar isso, sabe? Eu quero sempre lembrar do quanto isso é especial Essa semana inteira eu passei a semana muito feliz com o iPad, assim Porque era uma coisa que eu tava querendo muito Há muito tempo também rolando pra comprar E daí quando chegou, assim, justo na semana E parece que eu esperei, assim Dar o meu aniversário pra meio que ter uma desculpa, sabe? E falar assim Não, tá tudo bem Você comprar, é pro seu trabalho, não sei o que lá Tipo assim, mesmo tendo acesso e disponibilidade pra comprar as coisas que eu quero Eu ainda fico me forçando a... A, tipo... A ter uma desculpa bem inconveniente, sabe? Do porquê que eu estou fazendo compras Tipo, não consigo comprar, assim, meio desenfreadamente Eu vejo que tem amigos que tem mais facilidade Mas, nossa, eu sofro demais Tipo, eu fico me sentindo meio culpado mesmo, sabe? Talvez eu tenha que ver isso na terapia Olha só, gente Ficou assim Meu, tipo, eu gostei muito desse Eu não vou mentir pra vocês Mas daí eu achei que eu poderia fazer melhor E daí eu fui e refiz ele inteiro Porque eu não tava achando o traço parecido com o meu traço Aí eu refiz e, olha, eu fiz esse Que eu achei muito mais parecido com o traço que eu tenho, tipo, no caderno, sabe? E eu gostei muito mais, tipo, olha a diferença Tava assim E ficou assim Tipo, ah, são abordagens diferentes, tá vendo? Eu gosto dos dois, na real Agora, olhando assim, eu gosto bastante desse também Mas eu acho que, por algum motivo, esse aqui tá melhor E eu também fiz esse desenho aqui Pra mostrar o meu shortinho novo que eu comprei E, ai, gente, eu amei os dois juntinhos Bom, Bestes, é isso Vou postar esse desenho lá no Insta Provavelmente quando esse vídeo sair Ele já vai ter sido postado Então vamos combinar vocês irem lá E comentarem que vocês viram o processo desse desenho aqui no canal Comenta Vi no canal Ou alguma coisa assim E eu vejo vocês no próximo vlog Espero que vocês tenham gostado desse vlog Acho que o próximo vlog vai ser bem legal Porque a gente vai pra uma casinha no sítio E eu tô muito empolgado pra romantizar minha vida lá E é isso, gente Vejo vocês no próximo vídeo Um beijo, meus amores Um beijo, meus amores